Eu despertar de cada dia Vou vivendo a alegria De ter a minha chance pra brilhar Cada volta, uma história Momentos de luta e glória Talentos nunca param de lutar Sou campeão de coração Com o peito, a raça e a emoção Te converte com a força pra ganhar A minha garra de vencer É o meu orgulho de prazer E ver com a alegria de cantar Sou atleta dos Jogos do Paraná Sou atleta dos Jogos do Paraná Sou atleta dos Jogos do Paraná Vou despertar de cada dia Vou vivendo a alegria De ter a minha chance pra brilhar Cada atleta, uma história Momentos de luta e glória Talentos nunca param de lutar Sou campeão de coração Com o peito, a raça e a emoção Te converte com a força pra ganhar A minha garra de vencer A minha garra de vencer É o meu orgulho de prazer E ver com a alegria de cantar Sou campeão de coração Com o peito, a raça e a emoção Te converte com a força pra ganhar A minha garra de vencer A minha garra de vencer É o meu orgulho de prazer E ver com a alegria de cantar Sou atleta dos Jogos do Paraná 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 Amém.